Gay também. Ficou puto que eu falei que você é gay? Homem não liga de ser chamado de gay. Ei, ei, não faz escândalo aí, louca. O gay grau 2, o que que é? O gay machão. Tão machão que você esquece que ele é gay. O cara chega pra você e fala. E aí, final de semana, bora jogar futebol, tomar cerveja, chupar de piroca? Hã? Bora, mano. Se você não presta atenção, quase que já tá falando. Bora chupar de piroca, aqui é Corinthians, vamos lá. Não, pera. Gay grau 3. Homem que é homem não usa palavras difíceis, a menos que seja professor. E professor de balé. Homem não usa superlativos. Homem não sabe o que é superlativo. Homem não fala. Chiquérrimo. Ah, estou chateadíssimo. Se o cara usa essas expressões, eu vou te falar. Ele pode levantar rápido. Mas que senta, senta. E se ele fala essas palavras separando as sílabas? Chiquérrimo. Aí, meu amigo, é gay grau 3.8 na escala Richter Zeca Camargo de Boiolice. Gay grau 4. Ele troca algumas letras das palavras num dialeto que é só dele. Por que que tem gay que não sabe falar chiclete? Fala chiclete, pistace, vamos comer um sushi, sassimi. E se ele chamar Jorge, então, fodeu. Me samos Jorge. Ih, esse daí faz xixi sentadinho, viu? Gay grau 5. É aquele cara que quando era criança, queria brincar de brincadeiras estranhas. Tipo, passa anel, dura ou mole. Era bom no pega-pega. E quando ia brincar de esconde-esconde, brincava assim. Quem quer brincar de esconde-esconde, põe o dedo aqui, que não vai fechar. O gay grau 6 é aquele que quando tá na balada e escuta a música da Lady Gaga, ele grita. Uhul! Essa é a minha música! Se toca a Britney, ele fala. Nossa, amo a Britney! Homem não fala amo, o homem gosta. Se ele ouve a música da Anitta e começa a cantar e fazer a coreografia. Sim, ele beija rapazes. Gay grau 7. Usa camisas com gola V profunda, que quase dá pra ver o umbigo dele. Ele depila o peito? Tá sempre perfumado? Escova os dentes todos os dias? Toma banho sem você pedir? Ih, baitola! Homem não tem essas frescuras de tomar banho todo dia. Gay grau 8. Se ele reparar no seu esmalte, na sua bolsa nova, se ele perguntar que maquiagem você tá usando, homem não diferencia um rímel de blush. Blush de cu é rola, meu amigo! Aprenda uma coisa, homem não sabe nem quando uma mulher tá de maquiagem. A não ser que a maquiagem saia no nosso pinto na hora do boquete. Amigo, se o seu pinto parece o Ronald McDonald, sim, ela usou maquiagem. Se ele sabe tudo de moda, desse mato não sai cachorro! Gay grau 9. Ele tem muitas amigas e poucos amigos. Fala, adoro! Reclamam de quando tiram foto dele sem ele estar preparado? Olha a foto no celular do outro e pede. Tirar outra, ficou ruim! Ih, esse cara é total flex! E tem o gay grau 10. O que seria o gay grau 10? Sei lá, o cara que canta... Salve o Tricolo Paulo! Deixa eu falar! Shhh! Shhh! Quieta! Uh! Louca! Agora eu vou fazer o teste pra ver se você é gay. Instalei aqui só pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Manhunt. O que é o Manhunt? É um tipo de um aplicativo que localiza gays. É, ele localiza gays. Por exemplo, eu instalei esse aplicativo aqui, eu tô num bar, eu ligo ele e ele localiza. E fala, a 100 metros tem um gay. A 200 metros tem um gay. É, ele nada mais é do que um GPS de cu, né? Vou ligar aqui. Liguei aqui. Opa! Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E aí, peraí. Hã? 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 Eu sabia! Beijo no cotovelo e tchau! Bom, então é isso, galerinha do mal. Não se ofenda. Gay é uma pessoa como outra qualquer. Não discrimine. Não seja idiota. O mundo é gay. Olha ao seu redor. Seu cão é gay. Ele lambe o próprio pinto. Gay. Seu gato, lambe o próprio cu. Gay. Se inscreve no meu canal, dá um like, favorita e se solta, piiii. Ah, e aproveita e curte minha fanpage no Facebook, tá? Lá eu falo dos temas e a galera ajuda e comenta. Falou? É nóis! Woo! 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 Obrigado.